Eu estou apaixonado Deixa eu ser teu namorado Quero ficar do teu lado pra ter Seu abraço, seu beijo Pra mim O teu olhar não me engana Eu sei que você me ama Meu coração diz que você me quer Mas o medo não deixa Eu quero ouvir a força do Willian 021 Vem comigo! Cacete! Nosso romance tem que se eternizar Você tem que me aceitar Eu quero a paz Pra enfeitar Dê uma chance Não custa nada tentar Meu bem querer Meu bem querer Preciso te amar Me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde encontrar Um novo amor Meu bem, meu bem querer Preciso te amar Preciso te amar Me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde encontrar Tomarem coisa que a gente gosta Isso aí De 021 O seu lugar Meu coração está radiante Faz feliz as que é amor Quando te ver chega a sonhar Penso em você quase a todo instante De um jeito meio que me apaixonou O que fazer pra te conquistar Vocês são muito pagodeiros Quero ouvir O que mais Bem-vindos O teu sorriso é um paraíso Ai, quem me dera Se eu fosse o céu É pra tremer Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Não dá pra viver assim Ó, quero ouvir Quando a gente ama Não tem pra ninguém Viagem não balança Nesse vai e vem Quando a gente ama Não tem pra ninguém Viagem não balança Nesse vai e vem Não tem pra arte de amar E não você não vem Viagem não balança Eu tava com saudade de você Vem, meu Quero sentir teu abraço Teu calma, amor Dança no mesmo compasso Do amor Viajar pelo teu corpo Seduto Deliciano Eu vejo Teu sabor Luz que meu céu ilumina Você é a paz e o céu ilumina Você é a paz e o céu ilumina Essa paixão Luz que o céu ilumina Lá, lá, lá Vem, vem, vem Quando a gente ama Não tem pra ninguém Chega a vergonha Chega a vergonha Só de lembrar Meu bem Viagem não balança Nesse vai e vem Quando a gente ama Não tem pra ninguém Chega a vergonha Só de lembrar Viagem não balança Nesse vai e vem A arte de amar Igual você não tem Lá, vai, ó, B, ó Pra gente contar Ó Deu uma chance Eu te quero Não suporto mais A solidão Deu uma chance Pro meu coração Eu te quero Não suporto mais Só vale o refrão, hein? Nada de pensar Em despedida Pega Eu quero você Na minha vida Não apaga a luz Da nossa relação Nosso amor inflama Se você me chama Nada de pensar Em despedida O meu coração Não quer separação Eu quero você Na minha vida Não apaga a luz Da nossa relação Roberto Firmino Alá, uê, lá Alá, uê, lá Ah, caceias Como eu esperei Por esse dia Alá, uê, lá A, uê, lá Bateu Uma saudade Do meu amor Minha tristeza Se encheu de flor e fez da vida um paraíso Fiquei na esperança de te encontrar E na lembrança do teu olhar E na doceira do teu sorriso Eu sei, rico, parou de te perder Eu não queria me arrepender Mas estou mais que arrependido Eu quero de volta! Deve de volta pra mim o sabor do teu beijo Quero de volta pra mim o sabor do teu beijo Eu sinto que sou o desejo do teu coração A minha felicidade Perdão Volta, coração Quero de volta pra mim o sabor do teu beijo Eu amo você Tudo por mais Deve de volta pra mim o sabor do teu coração A minha felicidade Vai depender do teu perdão Baixinho, baixinho O que aconteceu com aquele velho amor? Será que se perdeu? Ou se... Mas pelo amor de Deus Me diz o que restou A nossa união Será que acabou? O amor Que fez o sol despertar E a gente não quer mais parar O brilho se enche no ar A gente precisa voltar Mas continuar De amor Que vem nas o sol despertar E a gente não quer mais parar O brilho se enche no ar A gente precisa voltar Mas continuar Essa saudade de você De amor Que vem nas o sol despertar E a gente não quer mais parar O brilho se enche no ar O nosso sonho continuar Bate palma aí quem tá gostando desse evento incrível Que climão gostoso, esquece Tem alguém aí que não é da Ilha do Governador? Sejam bem-vindos, tá? Cês tão no maior bairro do Rio de Janeiro Inconfundível Inconfundível Tamo junto Bora? Você é meu mestre Cê vai contar aqui E aqui Põe o meu mestre Minha companheira Sonho com você Sonho com você Bola do meu lado Minha companheira Vou te prometer Posso até jurar A felicidade Você vai Você vai me ter Você vai gozar Vai gozar, vai Meu amor Minha zero me chovei E as estrelas lá do céu E as estrelas lá do céu Eu vou buscar E as estrelas lá do céu Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Só vai Abençoar Nessa noite eu sonhei com você Sonho gostoso Eu queria bem mais que sonhar Acredito nisso Ele é você Você e eu Eu não sei Eu não sei o que aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te vinha com uma amiga Vamos juntos, moleque, sempre Oh, dona do meu amor Madonna É? Eu não sei o que aconteceu O que aconteceu Mas a minha intenção mudou Tudo Se te vinha com uma amiga Oh, dona do meu amor Eu tô confuso do que vou fazer Te querendo, amor Mas a minha vontade De me declarar Te querendo, amor Te querendo, amor Será que a bizarra vai prevalecer Te querendo, amor Te querendo, amor E o nosso sentimento Vai se libertar Eu tô confuso do que vou fazer Te querendo, amor Te querendo, amor Mas a minha vontade De me declarar Te querendo, amor Te querendo, amor Será que a bizarra vai prevalecer Te querendo, amor Te querendo, amor E o nosso sentimento vai se libertar Pega o pagode, pega o pagode, pega o pagode É isso aí, me der vontade de pular de um avião mesmo Pode pedir que não tô nessa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Porradão, porradão no coração Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se aposte ou não Essa paixão que me pegou desprevenido Foi sua voz, sorriso e olhar Um jeito de encarar Você andou e desandou com meu juízo Ela é linda, quero ouvir! Novidade num pedaço Já chegou ganhando espaço Eu aqui feito palhaço só olhando, sei lá Mas acho que você é o que meu coração estava esperando É isso aí, Ilha 021! É isso aí! Vem botendo a melodia dura Porque você chegou em seu porradão Porra de pedir Tainá! Que coisa boa se vê! Tamo junto, vem com você! Porque você chegou em seu porradão Porradão no coração Que bate forte De jeito tão acelerado Que só não pifou porque tem sorte Que tá muito, muito, muito apaixonado Que bate forte De jeito tão acelerado Que coisa boa se vê! De jeito tão acelerado Que só não pifou porque tem sorte Que tá muito apaixonado Eu sei que você sai com as amigas Olha lá, hein! Sozinha, trancada, em casa Assim que você se acalmar Eu volto de qualquer lugar Quero pra vir abaixo Mas se a vida te der A vida te der Puta que pariu! Que você seja feliz Feliz, feliz Seja feliz Eteramente! Agora, vambora! Quando você passa Eu só vejo você Se a lua brilha Seu rosto sou eu Seu pretendente! Se essa vida não te cansa Eu sou eu E te carrega Se você percebeu Eu quero ouvir O sol ainda 021 vai E eu te macho Eu não canto nunca mais Eu não canto nunca mais Todos os preconceitos Feliz Seja feliz Eteramente! É o brilho do seu olhar Oh, oh, oh Oh, oh, oh O melhor bagulho do mundo! Intentar Dizer Que foi bom Ter você É sama Paixão, pode crer, me entreguei, sem querer, me tentar te dizer, que foi bom ter você. Paixão, pode crer, me entreguei, sem querer, faz barulho aí, vem se pavou! Paixão, pode crer, me entreguei, sem querer, me entreguei, me entreguei, sem querer, me entreguei, aí, daqui a pouco, daqui a pouco, amor, vamos cantar, daqui a pouco, cadê ela? Por aí, por aí, por aí, quando eu vi, me amarrei, no teu sonho, eu sonhei, eu sonhava que o sol namorava o luar, e eu sou feliz do céu, beijava azul do mar, meu amor, meu prazer. Eu te amo! Te amo e não tem jeito, te amo e é bom demais, te amo e é bom demais, menina. Cami! Cami! Tira-se em colar do olhei, humor repitado gostei, cami! Cami! Perfumei, cortado, cami! Já sou seu namorado também Ela me ama no chão, na cama O nosso amor é de invejar Ela com ele não mata a sede do filho Não faz amor, deixa a desejar Quando eu sinto meu corpo carente Ela me liga fazendo proposta Não dá pra esconder Que a gente se ama, se entrega Todo mundo vê que o povo de amores Ela é a mulher Faz amor gostoso diferente Ela é demais, é muito linda Eu me apaixonei completamente Completamente Ela é a mulher da minha vida Faz amor gostoso de prever Um lado pro outro, pra frente, pra frente Ela é demais, é muito linda Eu me apaixonei completamente Ó, vou falar de amor, hein Liberado Já virou o desafio Se a poça do seu corpo Seu olhar é tão frio Já me deixa nervoso Sensação de vacio Nesse quarto sombrio Quando eu olho o seu Oi, sou Só um bicho no cio Tão carente da cama Chega da calafrio Esqueceu que me ama Já virou desafio Nesse quarto sombrio Acabar com esse drama Amor Senta aqui no meu colo Essa vez eu te vou Amor Olha essa vez Amor Senta aqui no meu colo Dessa vez eu imploro Dessa vez eu imploro Eu imploro Amor Faz as pazes comigo Faz as pazes comigo Essa é a música de maldade Enxugo meu suor no teu cabelo Me pego com o jeito tão facelo Eu fico louco ao te ver no espelho Me beija com sabor gostoso de hortelã E assim eu vou aluar Eu te peço pra ficar na minha vida De qualquer jeito Amante, amor, amiga Quem sabe então você não me convida Pra outra noite cheia de paixão Eu te quero toda a lua Eu adoro, vem Adoro o seu jeito de amar Fica, me xinga Depois quer voltar Só sei Que é tanta emoção E o desejo inflama Me prende em suas mãos Quando vamos pra cama Quando vamos pra cama Só sei Que é tanta emoção Explode o coração E o desejo inflama E o desejo inflama Me prende em suas mãos E o amor Vocês estão em casa É razão do meu ciúme A saudade A saudade Vá de mim Aumentou nosso corredor Só quero viver a amor Só quero viver a tempo Tô carente Tô carente e tô sozinho Eu amo o Luquinha Vem, vamos recomeçar Vem, meu amor Vem, meu amor Em vontade de te dar o beijo Em vontade de te dar o que E perdendo o seu desejo Do seu povo acordar Vem, meu amor Tô carente e tô sozinho Precisando de carinho Vem, vamos recomeçar Faz barulho aí Quem tá gostando desse pagode Que coisa incrível Porra Pedido do Piel Se alguém chorar com essa É culpa dele Já tá nesse tom mesmo Dá maior, devagarinho Só que é muito raiz, sabe isso Só você Pra dar a minha vida Direção O tom A cor Me fez voltar a ver A luz Estrela no deserto Ali brilhar O farol Do mar Da incerteza Vem comigo O dia Eu indo embora Tanta loucura Por quê? Agora entendo Que andei perdido O que é que eu faço Pra você me perdoar Que bom Seria se eu pudesse te abraçar Beijar Beijar Sentir Como a primeira vez Se dá O carinho que você merece ter Eu sei Te amar Como ninguém mais Ninguém jamais Chamou Ninguém jamais Chamou Chamou Ninguém mais Como ninguém Chamou Ninguém jamais Chamou Como eu Como eu Como eu Como eu Como eu Bate palma aí Bate palma aí Que climão gostoso Senhoras e senhores Bota lá no chão Devagarinho Pediram o belo né Estão preparados Pra chutar belo? Não estão Ninguém tá né Até quando a gente Tá em paz A gente não fica em paz Cantem comigo Se é pai desabafar Vocês tem que tá comigo Você tá amando Que eu tô vendo E quando tudo acaba A gente sente Sentir vai Em mim Pensei Cheguei até Falar Que era pra sempre Mas me calei Que coisa boa Te ver rapá Desliga o celular Que você vacila Vai Bruninha Desabafa Como é Como é Que você vacila O William é 021 Tá pulsando Parabéns pra nós Tá irmão Te amo Tamo junto Sei que o meu coração Só quer Vou nem cantar Não sei 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 Pra que eu possa me entregar E sentir em minha vida E sentir em minha vida Não, não posso mais ficar sem teu amor Eu não vivo sem você Tudo é tão bonito Quando estou contigo Nada mais me dá prazer Vem fugir comigo que eu te dou abrigo Dentro do meu coração Não existe culpa, é só o sentimento De luz Eu quero abrir! Vai, Gabi! Os meus planos Me dá teu Carinho, carinho É o mais que pode oferecer A vida, o mundo É tudo É lindo, é lindo Eu quero te ver pra te contar Te encontrar Os meus dias pra você Os meus planos Se não me dá teu Carinho, carinho Não, não sei pensar em te perder É o mais que pode oferecer A vida, o mundo É tudo É lindo, é lindo Fiju, Santiago Ela mexe comigo Olha que ela sabe Minha outra metade é Eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar a porta dela Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter Eu não pude conter Gabriel Braga Ela mexe comigo Ela mexe comigo O pior que não sabe Ela mexe com o vídeo Com os amigos A minha outra metade é E ela Ai, eu morro de amores por ela Tô a ponto de largar aquela E a tempo se acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter Joga com a galera E agora Se esse poço é veneroso Se é certo, meus oito Olha Eu não sei se é direito Dá mais voz pra mim, Dudu Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor É o amor Agora eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu preciso te falar Eu não sei se é direito Mas eu vou pedir pra me apaixonar Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor Uma nuvem me falou Queria Eu não sei se é direito Eu não sei se é direito Amar não tem mistério Amar não tem mistério Amar não tem mistério Amar não tem mistério O amor é sério Bem feito longe do céu Amar não tem mistério Amar não tem mistério Nossa história foi assim E agora quer contar, conter esse desejo Aonde nós ficamos Queria tanto que você fizesse parte da minha loucura Do arco, na rua, na rua, na rua, no mar Queria tanto, sem hora marcada Tem limite pra amar Não deixa não Não deixa E é o tempero da paixão Aceita Assumir de bênção a vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explode da nossa emoção Não deixa E é o tempero da paixão Aceita Assumir de bênção a vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa E é o tempero da paixão Nossa história foi assim Um olhar no peixe Bate palma aí quem tá gostando desse pagode Tô gostando não, tô amando Puta que pariu, com todo respeito Tô amando esse pagode Vocês estão à vontade, gente? Alguém aí já vacilou hoje? Não, ninguém? Alguém mandou áudio pra quem não deve já? Não? Se segura, hein? Pô, a gente tá conversando esse mês todo Não vão vacilar Olha só você Depois de me perder Veja só você Vai, Arthur Você não quis ouvir Você nem quis saber Que pena Fala que ele te perdeu Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer Eu quero só você Você jogou fora O amor que eu te perco O sonho que sai Você jogou fora A louca É tarde demais Que pena Que pena Que pena Amor Que pena Que pena Amor Pedro Esteve é o nome da fera Quem lembra disso? Cês são nostalgia O que é que eu vou fazer Com essa tal liberdade Eu nunca imaginei Sentir tanta saudade Vai, Biju Vai, Biju Eu andei em rádio Que sei na mão Vai, por aí Mas a gente aprende A vida é uma escola Eu quero te abraçar Quero te abraçar Quero te abraçar Que pagode gostoso Quero me perder Todo em você Quero te abraçar Quero te beijar Quero me perder Todo em você Quem lembra? Tão falando Pra eu tomar cuidado Que eu posso sofrer Eu não ligo Eu te quero e assumo Eu pago pra... Jeff, eu sou o Klaus Eu amo você As histórias de amor Que tivemos Por mais O que você tá fazendo aí Que não tá aqui com a gente Só pense que eu não vou me deixar Eu não vou me conter Beijo, nego E o passado não tem importância Eu nem quero saber E o que importa É que agora eu te amo Quem é? Eu e você? As histórias de amor Que tivemos Foram uma espécie de preparação Nós ficamos amados Decidos e sábios De coração Nosso sonho não é Eu quero ser feliz Tá pegando fogo Nosso amor Eu quero ser feliz Você também Não devemos nada Não devemos nada pra ninguém Rafael, olha esse refrão aqui Me leva pra onde você for Mas o porteiro é novo Ele não me conhece Tá cheio de suspeita Tá desconfiado Pega o interfone Liga pra ele Que ele está falando Com seu namorado Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente Dormir sossegado É melhor eu subir De ir ao mar E dormir Do seu lado Mas o porteiro é novo Ele não me conhece Tá cheio de suspeita Tá desconfiado Pega o interfone Liga pra ele Que ele está falando Com seu namorado Já são altas horas Mas se a saudade Não quer deixar a gente Dormir sossegado É melhor eu subir Tinha marido Do seu lado Juro já não sei mais O que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem Como fosse uma questão Uma história que ficou Bom resolvida Como uma mensagem Que nunca foi linda Posso? Posso de responder O que você quiser ouvir Eu quero um passinho de geral Vai Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Só falta você Não tem fecheiro Não travesseiro Não tem fecheiro Todo rispário Da nossa cama Não tem você Só falta você Juro já não sei mais O que eu vou falar Quando você me perguntar Eu te amo demais Tudo bem Como vai a sua vida Como fosse uma questão já resolvida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Falta você Não tem você Falta você Falta você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Meu amor É tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão de prazer Mas por que não fica um pouco mais aqui Já tá raiando o dia Maurício! Mas não tem hora pra gente se envolver É, quero de novo sentir seu gosto No seu ouvido falar besteiras Te levar além do céu E na sua mão vem sentir meus oito Olha o que esse seu beijo me faz Ficar só um pouco mais Ilha 021! Até o sol me ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Aparecerá sim Nosso amor tem o dor De superar ao fim Faz barulho aí Quem tá gostando desse pagode gostoso Puta que pariu Que pagode gostoso Que evento é esse O Ilha 021 O Ilha 021 nasceu Pra trazer vocês Pra lugares incríveis Tá? Cês tão gostando, gente? Pô, Biel Bota isso Vou chorar Tira a lembrança Que ela deixou Gostei do desabafo dela Falou, caralho Tira esse vazio Que me ficou Nesse céu de estrelas Que ela me levou Eram só mentiras De um falso amor Tirando os meus sonhos A imagem dela Tira o desejo De estar com ela Apagadamente Fazer diferente A gente o guia Tira ela de mim Tira ela de mim Tira ela de mim Beija a minha boca Que ela deixou Chega onde ninguém Jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Lá, maior Ó Eu quero ver Se vocês vão desabafar Eu trouxe vocês aqui Pra vocês desabafarem Tô fazendo amor Vai ser pra sempre O que o corpo faz Tanta solidão Quase me enlouqueceu Sabava comigo Vou falar E dizer que eu sinto Contando carinho Pensando em você A verdade é que eu vivo Sozinho Não sei te esquecer Emoção foi embora E a gente só perde Com o tempo correr Sem proibidão vai Junta o bico do meu pé Eu quero proibidão Proibidão E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Mas é você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito Sente uma saudade Mete com vontade Sou pensando do teu jeito Eu amo de verdade Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Eu sou até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Eu amo, eu amo, eu amo O amor Bate palma pra vocês aí Vocês são foda hoje Que climão gostoso, hein Esquece Podemos cantar nossa? Acho que podemos Podemos Dudu Tá gravando, Dudu? Tá gravando, Corpo de Bolívia Tego Eu amo você Essa música aqui é minha Desse cara aqui, ó Música que a gente fez ano passado Música que eu gosto demais E a gente vai estar gravando esse ano Queria que vocês escutassem Com muito carinho, tá bom? Essa música fala mais ou menos assim Mulherada, quem se identifica? Vim roubar pra mim você de vez Yes Nosso quanto nunca foi em vão Te fazer feliz como você me fez Provar que é amor, que não é ilusão Segurar na minha mão Quem já passou por isso, mulherada? Tentaram Te diminuir Falando coisas pra te destruir E isso não tem nada a ver Você não merece isso, não Tem homem que é muito bobão Não merece alguém como você Que veio Me paralisou com esse jeito de olhar Chegou chegando, não deu pra evitar Leva contigo o meu coração Acerta comigo nessa decisão Tá resolvido, eu nem quero saber De hoje em diante Meu foco na vida é Você É você Embarca num sonho, se entrega a paixão É fogo que arde e parece um vulcão Quero acordar Depois da noite naquele sofá Prepara a cerveja Tu vou lá cerejar É você meu par Senhoras e senhores Gabriel Fraga Eu vim roubar pra mim você de vez Oh, oh, oh O mundo foi em vão Te fazer feliz como você me fez Prova que é amor, que não é ilusão Segurando a minha mão Ai, valeu Tentaram Te diminuir Falando coitas pra te destruir E isso não tem nada a ver Você não merece isso não Tenho bem que é muito bobão E não merece alguém como você Que veio Me paralisou com esse jeito de olhar Chegou chegando, não deu pra evitar Leva contigo o meu coração Acerta comigo nessa decisão Tá resolvido, eu nem quero saber De hoje em diante meu foco na vida é Você, bebê É você Embarca no sonho, se entrega a paixão É fogo que arde e parece um vulcão Quero amanhã ao teu lado acordar Depois na noite naquele sofá Prepara a cerveja Do bolo a cereja É você, meu pai É você, meu pai É você, meu pai Bate palma aí quem gostou da música Essa música é muito, meu irmão Gabriel Fraga Coisa de dar firma Que honra Que coisa boa Essa música é muito gostosa, de verdade Uma das coisas mais gostosas que a gente já fez por aí Também Ó Que isso aí, cara? Que isso? Quer pedir música? Qual? Fala comigo Vou botar ele pra cantar daqui a pouco Aí Recebi o pedido Como eu pude um dia me apaixonar por você Ele quer fazer todo mundo chorar Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente Tão diferente de mim Vai, Paulinho Tô nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Vamos olhar meu repertório Serrando o que se aprende Eu aprendi com você Vai, Rafa! Eu aprendi com você Só se sabe que é pouco Tu conhece o ruim Graças a Deus Graças a Deus Teve fui Viver sofrendo nada Faça um favor pra mim Vem, vem a mim Procurar Ilha, zero, vinte e um Eu não tenho muito dinheiro Aqui é só Não deixo que a tua sombra me assustou Nem pense que eu te queira pior Não vem me procurar desiludir Me entretecer sem saber Seu segredo roubou O meu sorriso Não perco mais no dia de sol Não deixo que a tua sombra me assustou Não deixo que a tua sombra me assustou Nem pense que eu te queira pior Meu segredo roubou O meu sorriso Não deixo que a tua sombra me assustou 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 Não deixo na tua sombra me assustou Solidão a dois é o castigo, é o castigo Sem essa de querer Ilha 021 Nosso amor é tão lindo Que você unge de mim Eu nunca bei assim Eu nunca bei assim Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge a solidão Nosso amor é tão lindo E você unge de mim Eu nunca bei assim Eu nunca bei assim Quem pediu isso aí? Por favor, não vá Me escuta um pouco mais Deixa eu tentar te explicar Depois te deixo em paz Tudo que eu fiz foi por amor Não há outro alguém Meu coração sempre foi seu Só teu de mais ninguém Papo! Amigos todo mundo tem Desconfiar Se é simples entender Saiba, não vou te implorar Devo chorar Mas vai passar Me diz Me diz Como saber Qual de nós dois Foi o culpado Quem errou Mas Você também Tá tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz Foi por amor É brincadeira não, maluco Então me diz Então me diz Então me diz Como saber Qual de nós dois Foi o culpado Quem errou Mas Se vacilei Você também Mas Não me viu Vou me virar Tudo que eu fiz Foi por amor Não vou me arrepender De nada Se é o fim Vou me fazer Essa daqui eu aprendi com ele Agora Pode Uh 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 Baby Ganda comigo Eu ontem tive um sonho Desabafa Eu digo vocês Peixava a minha boca Era tão bom Ia Estirizando no meu corpo E me deixando louco Espera aqui Eu quero ver o Ilha 021 vai O que É Eu sei o que meu amor Ficou perdido no Mundo Como era bom Eu sou no meu lado Ah Sei Ter você paixão Pra vida inteira E Cabe a vida vida sereia Vem que eu quero você, meu bem querer, vem que o sonho acabou, ainda amo você, meu bem querer, ela tá em todas as coisas, como eu poderia explicar, um doce mistério de rio, com a transparência do mar, ela tá em todas as coisas, quantos elementos vão lá, sentimento fundo de água, com toda a leveza do ar, ela tá em todas as coisas, até no vase que me dá, quando vejo a tarde cair, talvez ela saiba de cor, pedra preciosa de olhar, ela só precisa existir, para me compreender E coisa boa te ver, vem comigo! Com o meu olhar, ela só precisa existir, para me completar, une o meu viver, com o teu viver, Ela só precisa existir, para me completar, ela une o meu viver, com o teu viver, com o teu viver, Tá chegando a hora de te encontrar Eu não sei como vou falar Juro eu vou embora aí Não vou voltar Pra quem meu coração não quis Tá chegando a hora de te encontrar Eu não sei como vou falar Eu não sei como vou falar Eu vou embora aí Não vou voltar Juro eu vou voltar Juro eu tentei te amar Juro eu tentei me entregar Não vou deixar o ar pra você Eu não vou voltar Você não merece Não vai Eu quero ver se desabar Pai Ele não te escolher Você tá na hora de te encontrar Você se dar Que bagote gostoso Faz barulho aí, N021 Que climão gostoso Puta que pariu Aí Faz um lábemão aí Caralho Ó Vou aproveitando Essa música nasceu esse mês, né, Biel? Surpreenda pra você É? Nasceu esse mês Verdade? Meus olhos não deixam minha boca mentir Sair de rolha não me faz mais sorrir Me perdi um tempo e dois meses já foram demais por aqui Eu garotiano não valorizei Foi minha raia e me fez o rei Só existe império com você aqui Agora eu sei Não dá Viver sem Deus Sou guiso para sempre Será Que a vida aguarda uma surpresa e dá pra gente Os dois filhos vão lá Um compra massa Um parão da minha vida Compra toda a gente Sevear e regar Fruto que Deus plantou Vamos nós a semente Vamos nós a semente Não dá Viver aqui sem teu sorriso para sempre Será Que a vida aguarda uma surpresa e dá pra gente Os dois filhos vão lá Um campo abragunçar Um jardim na varanda Compra toda a gente Semear e regar Que Deus plantou Somos nós a semente Na música minha e desse cara Meus olhos não deixam minha boca mentir Sair de rolha não me faz mais sorrir Me perdi um tempo e dois meses Já foram demais Por aqui Eu garanteando não valorizei Foi minha raia e me fez sorrir Só existia império com você aqui Agora eu sei Não dá Viver sem teu sorriso para sempre Será Que a vida aguarda uma surpresa e dá pra gente Os dois filhos vão lá Um compra massa Um jardim na varanda Com falta toda a gente Semear e regar Fruto que Deus plantou Vamos nós a semente Vamos nós a semente Meus olhos não deixam minha boca mentir Bate palma aí quem gostou dessa música Mais uma Mais uma Mais uma música minha de Gabriel Fraga Esquece Tá maluco A garota tá solta Mas aquela do que o pai tá O pai tá on e a mãe também tá on Coisa boa Vamos Mais uma Só vale a música minha e do Biel Mais uma Mais uma nossa Tem mulher golpista aí hoje Vem pra dar o golpe? Tem? Com certeza tem Mas se acusar eu duvido Tem rapaziada que veio dar o golpe aí também? Tem? Tem? Tem Essa música fala disso aí Rio Tem sempre uma mulher que sai pra dar o golpe Um homem pra dar o golpe E de vez em quando ele se encontra Aí um cai no golpe um do outro E dá nisso aqui Já tropecei nos golpes por aí Temos que diferenciar Que tropeçar não é cair Se cair imediatamente levantar Agora tô querendo entender O que aconteceu meu bem Apliquei o golpe em você Quem diria cair nesse golpe também? Se o pai tá on, a mãe tá on Porque a gente não tá on Tá tudo errado Vou mudar tudo Quero contigo Ganhar o mundo Eu e você tudo de bom Na minha boca o seu batom E no meu plano de carreira Você comigo no refrão Ah! Quantos beijos perdi de você Quantos anos sem poder te amar Eu não quero mudar sua vida Eu não quero mudar sua vida Só inclui o pretinho Dentro do seu lar Os pagodes vão permanecer E aquela gelada no mar Minha duplinha da praia é você O altinho em panema De frente pro mar Quantos beijos perdi de você Quantos anos sem poder te amar Eu não quero mudar sua vida Só inclui o pretinho Dentro do seu lar Os pagodes vão permanecer E aquela gelada no bar A Не Hatformé Minha duplinha da praia é você O altinho em panema De frente pro mar La 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 Eu não quero mudar sua vida Só inclui o pretinho Dentro do seu lar La 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 Com o altinho em panema De frente pro mar Rafael, mais uma Mais uma música a mim de Gabriel Fraga, esquece Vambora, hein? Vai sair mais esse ano Tá maluco? Ó, pra gente encerrar esse set aqui Dá o intervalinho como se deve Como se deve Até já sei Ó, faz tempo que a gente não é Faz tempo que o tempo não passa Aqui Até parece que ia adormecer Eu O que era a noite já amanheceu Cadê? Quero vir! Cadê? Lá fora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar É, até parece que o amor Que o amor não deu Que não soube amar Você reclama do meu apoio E todo o céu vai desabar Ah, 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 ah Ah, desabou Pega a favore, vai! Eu era feliz Eisei Isso me revolta, desabafa Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta? Garofinho, Ilha 021, vem comigo Eu não dei valor Tô doente Tanta condição, tanta liberdade Tanta azaração Tanta boneiragem Tô doente Eu não vou nem cantar pra ouvir vocês Eu prometi Pode confiar demais Pode confiar Foi, Precido Pra quê? Pra mim é a nossa Amina Amina de fé Pois precisa entender Não se deve largar jamais Amina de fé Amina de fé É Bate em pau Ilha 021 Pagou Pois é linda